que maior mico do mundo começou mesmo a galera lá no começo do vídeo me segue lá no tiktok só você pesquisar lá deixa eu ver aqui eu não sei lá deixa eu ver aqui leves com y porque eu não sei também seguir no instagram leves eu tô minha foto é assim eu gosto do tiktok bom só na outra rede social facebook já vem peraí outra coisa aqui é porque não sabe eu mudei de celular vou pegar o fone fazer igual o tiktok peraí deixa eu dar pausa aqui tchau voltei peraí bom dá para me ouvir falar o que é só assim eu não sei como funciona tá bom peraí como é que eu vou pegar aqui vou ter que pegar por aqui meu deus funciona 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 vou aqui para minha cadeirinha aqui então vai fazer piscina aqui né como vocês podem ver aqui ó tiro ali que tinha um cercado peraí ali tinha uma porta tinha um monte de trono ali onde tá aquela cadeira tinha um monte de trono tirou porque vai fazer uma piscina eu tá bom eu já falei para vocês deixaram um like vocês secavaram e ativa o sininho faz mesmo eu estou querendo gravar vídeo no formato de tiktok vocês foram lá já tem vídeo pra caramba tipo, eu criei o tiktok faz duas semanas e eu já tô assim é dá pra perceber se tiver alto o problema é do fone tá bom fone, do microfone da marca não, da marca não, da Samsung o fone é da Samsung tá primeiramente quem escreveu o nome é a Lícia? pera, não dá pra não dá pra ver muito bem, mas ali tem lê a Lícia, a Lícia é o nome da minha irmã, então lê ali lê será que é de Letícia? Letícia é minha irmã de 15 anos tá, agora eu tô bastante confusa meu Deus vai vai tem um pedaço de madeira aqui deixa eu mostrar pra você ai fiquei frio ai ai, pronto pronto tipo, aqui tem um pedaço de madeira ali aqui tinha uma porta arrumou desculpa deixa eu ver se não vou não, que é aqui tinha um cercadinho aqui né não, cercado aqui tinha um tijolo ali tirou ali tinha um tijolo lembra no meu Instagram antigo que eu mostrei que eu passei a maior vergonha depois disso não, que é aqui tinha um monte de tralha tirou as coisas que eu preciso daqui vídeo vai ficando por aqui vídeo bem curto 04 minutos vai lá é nóis é porn tchau tchau